E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o André, se inscrevendo para mais um vídeo relatório. Hoje eu tô aqui com o Kiki. Pessoal, tudo bem com vocês? A gente tá aqui com a Rafaela. Oi pessoal, tudo bem com vocês? O Kiki e a Rafaela fez a mesma coisa. Kiki, fala aí. Oi. Kiki, tá com vontade de morrer hoje? Não. Você morre todo dia? Tô nem aí, otário. Você é imortal, você é imortal. Tá bom. Vou te dar um jeito de te matar. Ai meu Deus, vou ter que dar um corte aqui porque tá cheio de comercial. Me deixe, comercial. Gente, voltamos do comercial. Agora a gente pode ir tentando matar ele com uma trajetora, as bombas. Vamos pegar uma bandeira. O cara, você gosta de montanha-russa? Ah, mais ou menos, né? Porque sempre que eu andei, eu come sempre com todo mundo. Aqui, ó, montanha-russa, montanha-russa. Não, vou me dar. Só tá, Rafaela. Deixa eu ir rápido. Não, meu amor, morrer. Só tá, Rafaela. Me deram aqui, meu Deus. Ih, morreu. Voltou. Ai, foi só, voltei. Tadinho, André, tá dizendo que isso. Tadinho? Presidente. Pô. Ai, meu Deus. Meu Deus. Não, não me coloquei. Só tá. Luta contra ele. Agora é a luta. Tô, 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 tô. Tô, 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 tô. Nossa. Toma um soco. Ai. Ele tá colocando a mão na perna dele. Nossa, o que que tá acontecendo? Foi eu que tô controlando. Ai, meu Deus. Nossa, meu Deus. Tava entrando uma porradona no boneco. O Kiki. Você gosta... Ai, vocês ouviram? Ele falou... Que é? Ele falou tipo isso. Ouvi, ele falou... Que é? Você gosta de coisas de Halloween? Então, ó... Vamos pegar uma fogueira aqui. Fogueira, eu tô zoando. Fogueira? Não, mas você é isso daí, né? Não, é uma fogueira. Socorro! Você tá chorando, Kiki? Não! Tadinho do Kiki. Não dá pra... Kiki! Vai virar franguinho assado. Vai virar kit assado. Tá pegando fogo, bicho. Vamos pegar água, bicho. Socorro! Socorro! Água! Viu que você tá tentado? Uma coisa é ele. Eu já tô morto. Revive? Voltou. Vai, pessoal. Pode ser, Tadinho. Vai virar quinta e léssima vez. Você gosta de tomar banho? Gosto! Eu tô tomando uma banheirinha pra você brincar. Tô até patinho. Andeu. Na terra! Tô! 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 Me mata afogado, meu filho. Eu não quero te matar afogado. Eu quero te matar entupido no ralo. Não! E assim, Kiki foi embora. Tadinho. O Kiki, mas então eu vou te matar afogado mesmo. Cadê? Você vai pegar tubarão, André? Não, eu vou pegar tsunami. Primeiro eu tenho que te mandar você pro Beleléu. Nossa, que coitado. O Kiki, você tem que vai reviver. O Kiki vai morrer. Ele vai reviver embaixo da água. Vai, Kiki. Revive aí. Meu Deus do céu. Tá brincando com o corpo do coitado. O Kiki, revive aí. Você tá vivo? Ele tá morrendo. Tira a onda, tira a onda, meu. Pega o meteoro, então. Pega o meteoro. Pega o meteoro. Pega o meteoro. Pega o meteoro. Mas pra eu ter view, você precisa morrer. Nossa. Você tá pegando fogo, bicho. Tem que pegar água. Ah, não. Já parou. Todo mundo agora não sabe que você só fez isso pra ganhar view. Tô zoando, gente. Mas o Kiki, o Kiki, o Kiki ninguém se importa com o Kiki. Todo mundo matou o Kiki. Kiki. Nossa, que louco. Kiki, quer fazer missão impossível? Tá, essa bomba não foi legal. E o que a gente tenta... Vamos. Essa aqui é sua mãe. Kiki, fica feliz. Você tá com a sua mãe. Sua mãe esposa. Não, 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 não. Soltar, soltar. Por que você tá colocando sua bunda na cabeça da sua mãe? Da sua mãe. Essa é a mãe do Kiki. Ai, morreu. Nossa, mãe dele. Agora tá com a mãe dele. Reviveu? É uma bonequinha, Kiki. Você gosta de bonequinha? Não, ela tá me matando. Essa é a cara da mãe. Essa desgraçada. E morreu. Não, não morreu, não. Ô, Kiki, agora que você já ficou muito machucado, agora eu vou dar uma coisa divertida pra você. Agora é a hora de você brincar. Ó o sorrisinho. Iba! Foi a Rafael, não foi eu, não. Pula, 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 pula. Ah, você não quer ver ele se divertir? Então vamos fazer uma chacina com ele. Nossa, coitado. Vamos ver o Kiki que a gente pega aqui. Ai, já sei uma coisa que vai ser muito, muito legal. Pega o tubarão. Pronto. Coloca água, coloca água. Não dá pra colocar água com o tubarão, tem que ser o tubarão puro mesmo. Vem aqui, Kiki. Vem brincar com o tubarãozinho. Não! Não! Rafael, você vai matar o Kiki? Kiki, vai doer, mas você não vai morrer. Não, minha cabeça não. Enfia minha cabeça. Ih, morreu. Nossa, o presidente ficou lá por um chacolhão, tadinho. Meu Deus, não, 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 Kiki, não vai morrer. Sai, sai. Jogue esse tubarão puro. Sai. Ai, Henrique, você tá vivo? Zubat do Pokémon GO. Vamos capturar o Pokémon morcego, mano do céu. Vem! O que é isso? Mano, o que é que você tá vendo? Socorro! Eu quero meu trampolim. Você quer seu trampolim? Eu quero meu trampolim. Então tome uma cobrinha. Deixa eu subir isso. Tchau! Não! 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 Não, não, não! Deixa eu morder você. Não, não, não! Que é a cobrinha. Não, não, não! Morreu. Morreu o envenenado da cobra. Ai, toma, toma, sou. Ai, meu Deus, morreu. Pessoal, olha isso. Ele tá ficando todos... Olha, tem um coelho machado. Não. Iba, vamos... Vamos na piscininha de novo. Agora tem esses bichos que dá choque, mano. Puta que legal. Eu acho que não é bom aqui, mano. Socorro! Socorro! Isso incha. Isso incha. Tem que tomar cuidado. Você precisa ser um morro afogado? Claro, ele... Mano, ele tá ficando verde, mano. Gente! Meio! Tirar a cabeça! Alguém me tirou! Ele tá morrendo. Não, sai! Tira! Coitado! Alguém ajuda ele! Ai, faltou. Você tava... Você... Agora você tava na água, agora você vai estar no fogo. Com o amigo dragão. Não! Não! Água, água! Não, agora deixa... Eu sei, eu sei. Um sanguessuga. Pega um sanguessuga. Sanguessuga, 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 sanguessuga. Saca! Morreu. Olha os bichos sugando. Olha ali, ó. Olha, amiga, que sangue... Deus... É sangue de... De... Eu sei, ó. Sangue... Deu. Sangue de papel, sangue de papel. Tá, vamos ver outra coisa aqui. Iluminatis. Vamos pegar um... Vamos fazer um... Vamos fazer buraco no chão? Vamos fazer buraco no chão? Não é buraco, filha. É terremoto. Vamos pegar um... Terremoto. Não, tá ganhando pela cabeça. Meu Deus, já morreu, filha. Esse terremoto tá muito forte. Não deu nem tempo do Kiki viver um pouquinho. Ele tá virando. Vou dar vira. Volta aí. Já sei. Você quer brincar na neve? Kiki, você quer brincar na neve? Sim. Vai brincar na neve. Nossa! Vem brincar na neve. Brincar na neve. Eu não quero brincar na neve. Deixa a brinca. Você quer brincar. Você quer brincar. Você quer brincar. Você quer brincar. Bugou. Você não... Aê. Eu corro. Eu não escrevo. Agora você vai... Agora você vai fazer... Não, quebra. Coitado. Pronto. Você quer um raio? Não. Não. Olha que da hora. Vai do formato que a gente deixar, ó. Cuidado com o raio, Kiki. Eita, bugou. Ah, 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 ah. Ô, você sabe... Sabe uma coisa que eu descobri? Hum. Tem um robô que quer destruir o Kiki The Buddy. Robô Kiki The Buddy. Robô, destruição. Kiki The Buddy. Lê. Metralhadora. Cadê? Eu não consigo ativar minha metralhadora. É, agora eu estou do mal. Eu consigo ativar... Mísseis, 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 mísseis. Metralhadora. Não é assim que atira. Metralhadora. Agora eu quero dar laser. Aqui é tudo. Tá tudo. Vamos, laser, laser, laser. Tá aqui. Olha a boca dele. Agora vai pegar fogo. Pô, 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 pô. Morreu. Ele ainda está morto. Ô, cara, cara. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui. Olha que legal. Lasers. Kiki, tá tudo bem? Que da hora. Mano do céu. Olha isso. Tomou um choque. Ô, Kiki. Vem. Fala comigo, Kiki. Ah, eu acho que morreu. Aí, tá aí. Kiki, gostou? Não. Você sentiu muita dor? Muita. Ai, eu vou tomar minha mãe. Então vamos pra Marche? Ah, não. Ele falou não. Não, ele não... Ele falou não. Ele falou não. Não, você tá aí, Marte. Vamos, vamos... Ah, esqueci. Você tá sem tragem. Você tá sem tragem. Fecha aqui a porta. Preciso fechar a porta. Aqui, ó. Vá lá, vai. Fecha. Não, 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 não worry. Não, 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 não worry. Não, 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 não worry. Arco-íris. Ui, arco-íris. Toma arco-íris, Kiki. É feliz. Vamos lá. Vamos pegar uma maquinazinha. Pega um booklet. Vamos pegar uma maquinazinha. Ô, você tá com você. Vamos tomar uma maquinazinha. Ele vai fazer cocô. Gente, censurando. Vamos censurar aqui. Tô zoando, tô zoando, tô zoando. Não, Matinho. A gente não queria fazer um cocôzinho. Mas ele virou um cocôzinho. Vamos tomar uma forca agora. Vamos enforcar o Kiki. Kiki, agora você vai morrer enforcado. Nossa senhora. Morreu. O que tá acontecendo aí? Vamos subir aqui. Gente, nunca façam isso em casa. Não façam isso em casa. Tu façam isso com o joguinho. Não, não. Nossa, coitada. Vamos fazer o nosso cabelo? Vamos. Mas ele nem tem cabelo. Então vamos fazer o chapéu. Cadê nossa? Cadê a cabelo? Vamos pegar choque. Aqui, ó. Fogo. Não, deixa ele fazer. Meu Deus, ele bateu a cara. É, tadinho, mas você tem que deixar, né? Tadinho. E aí, como ficou seu cabelo? Vai ficar igual. Cocô. Réio-x. Você gosta de Réio-x? De novo, vamos de novo, vamos de novo. Não, não, não. Você vai ver. Tem uma surpresa no final. Eu sei o que acontece. Mano, ele tá virando um esqueleto. O que tá acontecendo aqui? Morreu. Virou um esqueletinho e morreu. Vamos ver. Eu não sei o que faz esse aqui. Eu não sei pra que serve isso. Mano. Tá vazando o óleo. Vai. Ele tá tomando um banho. Esmaga ele pros olhos. Vai, mano. Isso aqui aconteceu, não. Ficou sem braço. Não, deixa eu ver. Meu Deus, tadinho. Ele tá sem braço? Bem, o que mais tem aqui pra gente fazer com ele? Ai, vamos dar banho, né? Catapulta, catapulta, catapulta. Mas é moita? Ele vai ser a catapulta. Ele vai ser a peta. Catapulta moita? Moita, moita. Vai, Kiki. Ai, minha bunda. Vai, Kiki. Meu Deus. Deixa eu fazer. Deixa eu andar. Ai, meu Deus. Você é muito... Vai, vai, vai. Tem que segurar o corpinho dele aqui, ó. Vai, Kiki. Uou! André, vamos... Vamos ver aqui um... Ai. Vamos ver um... Vamos ver um... Vamos, vamos, vamos fazer um bronzeado, Kiki. Vamos ficar linda. Vamos lá. Cadê o dedo? Vamos lá. Entra aqui, a beba. Nossa, eu coloco o cabelinho dele pra pôr. Vamos coisar aqui de novo. Ele tem que ficar bem bronzeado, amiga. Senão ele não vai pegar as novas. Nossa, ele foi de ponta cabeça. Nossa, ele morreu. Ele tá suado. Ele tá suando. Ele tá suando. Tadinho. Peraí, mas o que era aquilo ali, ó? Volta ali naquela seção lá. Ok, aqui. Ah, não. Era aqui nas engrenagens. E volta lá. Vamos fazer isso. Era uma vez um Kikin apaixonado. Porque estavam andando. Na hora que foi, ele é afogado. Atropelado, né? Nossa, ele foi levado, gente. E atropelado. Tadinho, atropelado. Nossa, explodiu. Nossa, o Kik explodiu. Não foi o barco. Ô, Kik, você gosta de comer? Gosto, eu amo. Então bora comer o cachorro Kate? Ai, ele vem no barco. Come, 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 mano. Ai, tá jogando cachorra. 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 Eu tô jogando cachorra quente. Come, come, come. Come, mano. E morreu. Nossa, ele morreu de cachorra quente. Ele comeu muito. Olha, vamos brincar com a cabeça dele? Nossa, tadinho. Tá pegando a cabeça, eu tô coitado, velho. Você gosta de gelatina? É, mano. Entra dentro da gelatina. Não, eu não quero. Entra. Eu não quero. Entra. Não, eu só quero. Entra dentro da gelatina. Não, eu não quero. Entra dentro da gelatina. Você gosta de gelatina? Eu sei aqui, aqui. Gosto. Ai, não. Velocia, velocidade, velocidade, velocidade. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tipo, bom jogo. A gente estravou tudo. Olha o que ficou sangue. Cara, tadinho. Mel, 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 mel. Mano. Nossa, que... Meu Deus, ferrou. Tadinho, tadinho, vai morrer. Eles vão pra onde tem mel. Juga mel no Kiki. Kiki, ferrou. Tadinho, sai, Kiki, sai, sai. Sai, sai. O que aconteceu? Meu tamanho não sei. Peraí, pega bacon, pega. Pega bacon. Uma linguiçada na cara dele. Rafael, você tá odiado. Agora ficou picado. Aqui é picado. Dá bolada. Dá uma bolada grande. Você gosta do que é esse arpão? Não, já dá ovo. Vai chegar no aniversário dele. Eu vou, 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 vou. Eu acho o aniversário dele. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Nossa, eu ganhei até bolinha de gravação nele. Não, não. A gente ganhou até bolinha de gravação. A gente ganhou até bolinha de gravação. Ela não gosta nadinha disso. É uma dinamite. Vou pegar uma dinamite bem bolada. Queria isso aqui. Eu posso comprar? Não, não posso, não. Eu posso comprar? Não, não posso. Jogar a bomba aqui de coisa. Deixa eu perder ele. É desse lugar. Nossa! Véi. Joga espinho. Tá achando o quê? Joga uma banana. Uma metralhadora. Metralhadora. Duas metralhadoras. Duas metralhadoras. Você gosta de brinquedos? Agora vamos pegar um brinquedo em bolinha. Ai, não, não, não. Não, não, não. Não, já sei. Peraí, vou brincar de... Dança, dança. Tu, disto. Ai, não quero ir. Pensei que eu ia precisar fazer a musiquinha, mas já tem. Aqui, aqui. Nossa, tadinho. Ele já até morreu. De tentar luz. Luz na cara. Vamos brincar agora? De... Morreu? Nossa senhora. Parece um funel. Nossa, não. Ficou franqueca. É. Nossa. Vamos tentar desviar aqui? Não, 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 não. Ai, não. Você conseguiu o Kiki? Meu Deus, olha a cabecinha dele. Kiki. A cabecinha dele. Toma. Toma o Kiki. A cabecinha dele. Eu quero te jogar aqui, Rafa. Meu Deus, vai Kiki, vai Kiki, vai Kiki. Tá, tá, tá. Vitilo. Dei dois. Controla um que eu controla o outro, Rafa. Nossa, acho que o Kiki já morreu. Não, olha a cabecinha dele. Nossa. Vai, Rafa, mata ele. Mata o Kiki. O Kiki morreu. Ô, Kiki, você tá gostando? Tá gostando, Kiki? Ai, quero descansar, velho. Vai na cadeirinha, vai na cadeirinha. Vai na cadeirinha. Olha ele que... Dá uma tadinha, tirou ele da cadeirinha. Ai, fica. Ele também não quer ficar na cadeirinha. Então, toma. Eixa, que eu buguei o jogo. Nossa, agora eu tenho coisas aqui. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver se eu tenho sorte. Não, não foi igual. Deixa eu tentar de novo. Aê! Ganhei. Vamos ver. Laser, laser, laser. Então vamos voltar ao... Falta mais um. Vamos mais um. Pato, pato, palato. Agora vamos voltar pra lá. Olha aqui, ó. Eu tenho que completar todos. Eu já tenho três desse. Não tem nenhum desse. Eu tenho dois desse. Eu só tenho um desse. Vamos deixar ele sentadinho. Deixa eu deixar ele sentado. Deixa eu sentar, deixa ele sentadinho, velho. Tá bugado. Para de segurar o Kiki, vai. Vamos segurar a cadeira. Nossa. Tem que deixar a cadeira em pé. A cadeira é muito bugada. Não dá, não. Minecraft Toshans. Acorda, Mickey. Cara, de graça. Eu não sei. Ele tá com a tocha no... Olha pra cara. Olha pra cara. É masculino. Tá pegando... Vamos desenhar, vamos desenhar. Assim, ó. Uau. Que lindo, aliás. Vem, ó. Vamos desenhar um Kiki. Vamos desenhar um Kiki. Mano, quebrou. Sujou tudo o nosso cenário. E o cenário fica. Isso que é o mais legal. Não. Ah, não. Vamos usar. A gente tá com a Kiki. Como aí, como aí, como aí, como aí, como aí. Ah, a perninha dele tava presa. Olha. Como é que você não morreu, Kiki? Ah, tá com a Kiki. Ah, tá com a Kiki. Uh. Quase, hein. Quebra o estátua. Quebra o Kiki. Quebra o estátua. Olha, o Kiki bugou no estátua. Quebra o estátua. A gente precisa desenhar o Kiki. Tá feito. Quebra. Clica. Não dá, não dá. Quebrado. Ah, ele saiu. Saiu, saiu. Kiki. Felicidades, felicidades. Cedinho dele. Ninguém tá ali aí. Por quê que deu? Não, não. Não fica triste por aí. Olha Deadpool. Ali as gadas do Deadpool. Que Deadpool. Aí, olha Deadpool. Que Deadpool. Que Deadpool. Que Deadpool. Nossa, dá pra pé três, serra. Fogou. Tá, roubamos o jogo. Ela é nem a criada. Ah, não é comercial? Não é, não. Não é comercial, não. Não, ele saiu do jogo. Saiu do jogo. Vai. Tu quer dar tudo de novo. Eu tô com frio. Tá com frio? Eu sim. O Kiki tá muito feliz aqui, né? Vamos tirar até um print. Vamos matar ele. Kiki, você tá feliz, hein? Sim, galera. Cheira meu bumbum. O que será seu bumbum aqui? Você pelo menos limpou a bunda, depois você fez cocôzinho. Eu já disse, na hora que eu acordei, humitei minha bunda, lambi minha bunda. Para, 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 parou, 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 parou. Você vai ser nojento, vai dar direitos autorais aqui no vídeo. E depois eu caguei em cima da minha bunda. Para, Kiki. Para, Kiki. Gente, eu preciso para escola hoje, eu tenho aula. Hoje você tem aula? Sim. Hoje você tem aula? Sim. Hoje você tem aula. Não, mas é como uma atalha séria. Nossa. Você vai cortar a unha dele? Corta a sua unha. Nossa, vai cortar a cabeça. Corta a sua unha. Eu tomo banho todos os dias e... Morre, Kiki, morre. Morreu. Eu deixo aquele limpo, ele tomou banho todos os dias de rumito. Nossa, ele é nojento. Escova o dente de rumito. Viu a torrada, então? Não, eu quero a torrada. Ele não quebra uma torrada, viu? Vamos cobrar o dente dele. É, vamos cobrar o dente dele, já que ele é muito sujo. É, já que ele... Vamos cobrar a barriga dele, é bem legal. É, já que ele toma banho de rumito. Pronto, já, agora ele tá todo ensaboadinho. Ai, que bovinho. Ele tá pelado, né? Que bovinho. Agora eu vou passar a espirada de casa. Não. Para limpar essa sujeira que você fez. Socorro! Socorro! Vamos sugar o seu pé, vamos sugar o seu pé, vamos sugar o seu pé. Socorro! Me tira o barquinho, socorro! Nossa senhora. Olha pra polícia. Vamos tomar um banhinho, Kiki. Agora sim, vamos tomar um banhinho. Ô, Kiki, você gosta de banho? Gelado ou quente? Deixa bem gelado. E gelado? Eita, tá com ele aqui. Gelou. Kiki! Ô, Kiki, tá com ele gelado. Ô, gente, olha que da hora que dá pra fazer, ó. Aqui, ó, deixa ele com o gelado. Agora joga. Olha como é que ele fica. Olha que da hora, ó, se você deixar tudo gelado aqui, não dá pra entrar, porque é gelo. De boa, Kiki. Ah, não deu. Vamos fazer um misto quente para ele. Misto quente? Com Dedicatou ovo podre de menstruação de galinhê. Misturação de galinhê? Então vai comer, pá. Come, pá. Come, pá. Ai, 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 nossa, tá numa pazada na cara do coitado. Vamos pegar algo muito raro que nenhum... É, tá no fundo dele. Pode ser, chato. Não, mas... Quem foi pro lixo? Ele vai pro lixo. Mas não vai. Nossa, não tá direito. Eu sou o prebule. Não, é porque ele já foi pro lixo várias vezes. Aquele lixinho. Cabeça de lixo. Eu tenho vergonha de mostrar meu verão já dele dentro. Verdade. Ele bateu. Ele foi tipo assim. Iba. Pum. Batei na minha cabeça. Vamos lá, ar-condicionado. Vou deixar bem quente. Mas tá calor hoje. Tá calor? Tá, então deixa bem quente. Ih, congelou. Nossa, Jin. Oh, quebra e congela de novo. Deixa, deixa o que. Que temperatura agradável. Não, eu quero que ele congele. Não, vou deixar ele quente. Congela! Gente! Sei lá. Sei lá que a gente tá... Então, gente, eu acho que esse vídeo já tá bem grande. Pra gente acabar em grande estilo, sabe o que a gente vai fazer? Explode tudo! Não, pra acabar em grande estilo tem que ser em grande estilo. Um raio de estilo. Um raio de estilo. Beijo aí, Kiki. Gente! Agora bora terminar aqui com grande estilo? Tchau. Tchau, tchau. E aí, que... Mano... Fui. Tchau. Tchau e fui. Fui, 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 fui. Fui, fui, fui. Fui, fui. Fui. Fui.